Os criadores de gado leiteiro do município de Rolim de Moura estão investindo em técnicas que aumentem a produção de leite na região, como o sistema de pasto rotativo. O procedimento é incentivado pela Secretaria Municipal de Agricultura. Estamos investindo em tecnologia, estamos investindo na área da cafeicultura, estamos investindo na área do pasteiro rotacionado. E o produtor rural tem que acompanhar essa tecnologia para se manter aqui na propriedade, gerando renda. Então é isso que a gente vem desenvolvendo juntamente com nossos técnicos da SEMAGRE, vem acompanhando os produtores rurais, vem instalando os pasteiros rotacionados. Por que o pasteiro rotacionado? Porque diminui a área e aumenta a produção. Esse é o intuito de nós estarmos trabalhando, trazendo essa tecnologia para os nossos produtores rurais aqui no município de Rolim de Moura. O maior problema enfrentado pelos produtores rurais é saber o ponto exato de corte do capim. O manejo tem que ter mais cuidado. O produtor, toda vez que o gado sai de um piquete, ele vai ter que adubar, vai ter que corrigir esse solo, ficar atento todo ano, estar corrigindo, jogando cama de frango. Mas em compensação, o retorno é certo. As vacas vão se alimentar melhor, vai nutrir melhor e automaticamente vai produzir mais leite. E esse sistema rotacional visa fazer com que o animal consuma um volume de melhor qualidade e com isso aumenta a sua produtividade. O produtor rural tem que aderir às tecnologias. Nós temos muitas tecnologias aí no mercado, como irrigação, a fertilidade do solo. E nossos técnicos estão aqui para acompanhar no dia a dia do produtor rural, para eles gerar mais renda. No caso aqui, nós estamos aqui na propriedade do Seu Cícero e ele tem três filhos, né? E esses filhos têm que permanecer na propriedade e só vai permanecer na propriedade se gerar renda. Então é isso que a gente está... O objetivo nosso é que o produtor fique na propriedade com dinheiro no bolso. O ciclo dessa nova produção, com maior sustentabilidade, começa no preparo do solo. Fizemos aqui na propriedade a coleta de solo. Aí fiz a coleta de solo, depois, diante da análise, foi feita toda a interpretação a respeito da calagem e adubação e foi feita a correção do solo, entendeu? Aplicou o calcário, aplicou o adubo que era necessário e depois procedeu à semeadura da semente, no caso aqui o Mombasa. E agora, 60 dias depois, tem aí o ponto para a entrada dos animais. Amostras de terra da propriedade são analisadas e, a partir daí, o produtor tem o cálculo correto da quantidade de produtos necessários a serem aplicados na área. Quando você tem uma intensificação de área, ou seja, aqui foi trabalhado de imediato para 15 animais. Então, aqui você tem 15 animais ocupando uma área de 1,7 hectares. Então, você tem uma grande lotação em comparação ao sistema extensivo. Então, por isso, a adubação, o manejo que o produtor tem que ter com a atividade é bem maior. Agora, essa assistência que você deu agora de início, ela permanece porque, que nem o Denis falou, isso aqui tem que ter um cuidado a mais, né? Vocês vão estar sempre acompanhando, dando essa assistência para ele ou só agora de início? A assistência técnica, ela é contínua. E a gente vem na propriedade do produtor mensal ou toda vez que ele solicita. Aí a gente acaba vindo aqui, mas a gente faz as visitas com regularidade, porque isso aqui é uma maneira que o produtor tem que trabalhar diariamente. Na região norte, o estado de Rondônia é o segundo maior produtor de leite. Aqui no município de Rolim de Moura, o seu Cícero Correia está investindo mais ainda na sua produção de leite. Ele agora vai investir no pasto rotacionado. O objetivo dele é dobrar a sua produção. Hoje ele tira, em média, 105 litros de leite. E com o pasto rotacionado, o objetivo é aumentar essa produção. Eu tinha há muitos anos vontade de fazer essa irrigação aqui. Eu perdi bastante vaca na seca. E eu vim do trabalho do Alisson, ele fez um trabalho muito bonito na chácara da minha filha ali, em Rolim de Moura. Aí eu fui lá, vi que a grama reagiu bem. Está sobrando pasto lá e eu consegui fazer isso aqui. Aí ele veio aqui e está dando certo. Eu acredito que vai dar tudo certo. E a gente está investindo o primeiro ano nessa área de piquete aqui. E eu espero que vai dar tudo certo. Aqui o seu Cícero investiu em 24 piquetes. Ele ficou aí 10 anos no pasto normal. Agora ele resolveu dar um up aqui na sua produção. Ter mais produtividade. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente agora vai para um rápido intervalo. A gente volta já já e vai continuar falando sobre o pasto rotacionado que está sendo construído aqui na linha 200, no quilômetro 8. E aí E aí E aí E aí Amém.